5,4,3,2,1 Feliz Ano Novo! Ei, eu te vejo desde o ano passado! Deixa eu ver, tá bom? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Eu trouxe pra vocês, deu um bom, caríssimo pra vocês! Cidra! Dá pra caladinha aí, tá? Feliz Ano Novo, tudo bem? Feliz Ano Novo! Vamos tirar uma foto na onda, que agora é céu! Ah, vamos, vamos! Obrigado! Selfie! Tá, tchau! Eu prometo que esse ano vai ser tudo diferente! A vocês! Eu prometo que esse ano vai engordar! E eu prometo que esse ano vai ser! Eu prometo que esse ano vai ser! Eu prometo que esse ano vai ser! E eu também! Como é lindo, Ano Novo! Tá chorando? Não! Tô chorando não! Homem não choca! Branco traz paz! Verde, sorte! Preciso de paz! Preciso de sorte! Ah, mas qual é que eu vou usar agora? Vou usar as duas! meu Deus! Olha! Olha! Olha aqui ó! Ótima, ó! Ótima, ó! Saudades do amor em três, gente! Tá com isso no diabo também, né? Você é o palito de fósforo para o metas e sósse! Palito de fósforo! Sorte nascer, ó! Chave! Saúde, para o resto das bebidas, saúde Você, você, eu já sei o que você precisa Eu prometo que eu nunca mais vou beber Essa bebida que pesca Oh, meu feliz ano novo Oh, meu feliz ano novo E faça saúde Oh, meu feliz Feliz 2015 Meu filho, já está quase 2016 Feliz 2015 Cara, eu juro que esse vai ser o ano da sua vida Vai ser o ano da sua vida Vai ser tudo de bom Muita saúde, muita paz Eu acho que foi de bom pra você brincar, eu vou fazer tudo de bom Ai meu bem, tudo de bom Acabou, bora Vamos pra festa Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não